Oi gente, hoje eu vim gravar um vídeo de como um dia com as nossas filhas Então vamos lá, espero que você goste desse vídeo Ai Ariane, eu já tô me machucando Então vamos lá, clique muito com vocês e se inscreva no canal Isso é só no final Olhou a Lorena e ali tá a Camila e a... Essa daqui eu não brinco Juliana É, mas tá bom Nem eu brinco com a minha, sabia? Essa daqui é minha filha, gente Ai meu dedo Nossa senhora, vem cá Lolo Vem ali O que? Eu só tô te gravando, sabia? Mas eu vou gravar a Lorena também Gente, a minha filha eu gosto de ficar com a Lolo Mas eu sim Ai ó gente, ela não é uma fofa Elas Ih, não liga não, tô arriscada aqui Ela se arriscou, tá gente? É, ela mesmo Ela gosta de pintar Mas eu não tenho idade pra pintar, né? Claro que tem, criança é assim As duas caíram Tá de cabeça pra baixo Ai Deus Gente, eu vou aprender os dois pra você, ó É assim e assim, ó Aí vai virar o três, minha filha Tá certo? Tá de certo Não, com o dedão também, ó Aaaaaaah 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 É assim e aí